Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Vamos mais um dia de devocional, nessa quarta-feira, vamos para Mateus 25, 31. Lembra que eu toquei um pouquinho no assunto no vídeo anterior? Então, meu nome é Kátia, para você que está clicando aqui a primeira vez, desse canal Rosa de Saron Variedades, e eu quero convidar você a dar uma olhada aí nos vídeos, se você gostar, você se inscreve no canal, se você não gostar, tudo bem, não tem problemas, amém? Então, eu quero convidar você para a gente ir para o fim do sermão de Jesus, profético, fim do sermão, Jesus profético não, né? Fim do sermão profético, a vida eterna, a vida eterna e o cartigo eterno, amém? Eu vou ler tudo e depois eu venho aqui e dou uma explicação, mas não é estudo que eu tô fazendo não, viu gente? Aqui é um devocional, amém? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, continuação, aqui é o fim do sermão, né? Se você for ver lá os outros sermões, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, antes dele apartará uns aos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, né? Aqui é simbólico, né? Jesus tá falando que o pastor não faz assim, não separa o bode das ovelhas, presta atenção, julgamento das nações, aqui não tem nada a ver com o pecado de adultério, com o pecado de cachaça, não tem nada a ver isso aqui, vamos pra adiante. E porém, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, né? À esquerda, não é a ovelha mesmo e o bode mesmo, vocês entenderam? Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinte benditos de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedarmos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos veste, e respondendo o rei, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um deste meus pequeninos, irmãos, a mim fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartáveis de mim, malditos, porque para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos lá. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu não me visitastes, e enfermo na prisão não me visitaste, não me vestiste nu, né? E na prisão não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Amém e misericórdia, né? Amados, o Senhor Jesus aqui, eu sempre venho falando sobre isso, aqui é o julgamento das nações, porque, esses pequeninos que o Senhor fala, não é porque eu e você fez caridade, as pessoas pensam, não, é porque, então, olha bem, olha bem a situação, se fosse isso, fugiria do contexto, né, da palavra do Senhor, aonde, a Bíblia diz, que pela graça, sois salvos, isso não provém de nós, de vós, mas, é um dom de Deus, então, simplesmente, você só era alimentar os mindingos, vestir os mindingos, né, tratar as pessoas, visitar as pessoas nos hospitais, que naquele grande dia, Jesus vai lhe colocar do lado direito, e vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, porque tive fome, você me deu de comer, então, você não é salvo pela graça, você foi salvo, porque você fez obras, então, isso aí, se trata do governo, se trata julgamento das nações, reis, governantes, príncipes, você está entendendo, julgamento das nações, esses pequeninos, que o Senhor se refere, é o povo dele, o povo escolhido, os israelitas, o povo de Israel, que vão sofrer, nessa época, da grande tribulação, e muitas nações, vão amparar, esse povo de Deus, esse judeu, esse povo, que rejeitou o próprio Deus, que são os escolhidos, vocês entenderam, amados, se vocês acham, que eu estou falando errado, procurem estudos bíblicos, procurem pessoas, que entendem melhor, da palavra, do que eu, mas vocês, ainda vão encontrar, pessoas, que entendem melhor, do que eu, dizendo que não é isso, eu não vou ficar aqui, discutindo, ah, porque é isso, o outro, não, não é não, irmã Cátia, eu vou dizer, não, eu vou te provar, na Bíblia, é isso, você está me entendendo, então, quando fala, que Deus vai separar, os bodes, são aqueles, aqueles que viram, o povo de Deus, espera aí gente, rapidinho, entendeu gente, os remanescentes, eu paro aqui sempre, para poder, fazer um pause, porque, às vezes, parece alguém chama, aparece ali, então, é, aquele povo de Deus, que ficaram, então, eles vão precisar, ser amparados, e muitas nações, vão rejeitar, o povo judeu, muitas nações, vão, é, excluir, e muitos, muitos, vão amparar, esses pequeninos, de Jesus, tem nada a ver, com crianzinha, menino de dois, três anos, não tem nada a ver, com isso gente, o povo passa, mocotó, como fica, mais mamãe, vocês estão entendendo, então, é isso aí, quando Jesus disse, é, vinde bendito, de meu pai, para, ó, para a, a fundação, né, aqui, ó, como ele diz aqui, deixa eu ler de novo, então, dirá, vinde bendito, de meu pai, possuir por herança, o reino, que vos tenho, que, vos está, preparado, desde a fundação, do mundo, é igual a João 14, João 14, nós vamos ver lá, mais adiante, João 14, que Jesus diz assim, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, esteja as vós também, mas depois, você vai ver Jesus, falando com os discípulos, vós conhece o caminho, mas vós conhece o caminho, você já viu, que tem, até a Bíblia, que diz assim, e se eu for, e vos preparar lugar, e você ficou, mas Jesus não sabia não, eu não vou entrar lá, para não fugir daqui, aí você ficou, oxe, e Jesus não sabia que ia não, porque tem assim, se eu for, e tem algumas Bíblias, e diz assim, quando eu for, mas Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo, que já está preparada, morada, então ele está dizendo, que ele não vai, ele não vai preparar, porque ele teria que vir, buscar o povo de novo, ali os discípulos, naquela hora, não é que ele não venha, buscar os seus escolhidos, mas ele está dizendo, os discípulos, vocês já conhecem o caminho, sabe por que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe, porque ali, para você entrar, para você não, o povo lá, no Santos do Santo, tinha um caminho, aí tinha uma porta, chamada verdade, para você, passar por ali, a outra porta, se não me falha a memória, a verdade era de cá, eu não tenho muita lembrança, eu acho que a vida, era, a outra porta, que lhe dava acesso, no Santo, dos Santos, mas isso aí, eu vou explicar depois lá, quando chegar em João, ou você acha que Jesus falou, o seu caminho, a verdade e a vida, e que negócio é esse, não, era, só ia entrar, no Santo, dos Santos, Aleluia, depois que passava por esse caminho, no pátio, tinha um caminho, aí depois tinha a porta, que eu acho que era a verdade, depois era a vida, isso, aí tinha a porta, que entrava primeiro na verdade, depois entrava, depois entrava, para o Santo do Santo, mas tinha que passar pela vida, que era o nome das duas portas, verdade e vida, por isso que ele disse, ninguém vem ao Pai por mim, não precisa, você não vai mais precisar, passar pelo aquele lugar, para entrar no Santo dos Santos, porque o véu vai se rasgar, e você vai ter acesso direto, ao meu Pai, a mim, a mesma coisa, foi quando Jesus disse, eu sou a porta, ninguém entrar, ninguém, aquele que entrar por mim, salvar assim, ah, por que que Jesus disse, que era a porta, você vai para João 10, para você entender, gente, é muito lindo, a palavra de Deus, é muito lindo, aí a pessoa fica, por que que Jesus falou, que eu sou o pão da vida, por que que ele disse, que eu sou pão, porque ele é, mas tudo tem um contexto, por que Jesus está dizendo aquilo, é como se você, é, é, tivesse um jarro ali, cheio de flores, e, você não precisasse mais, é, aquele jarro, aquelas flores, não precisasse mais, ficar, tão bonita, com aquele jarro, porque só você segura, aquelas flores, que elas não murcharão, nunca mais, aí você vai dizer, eu sou o vaso, aleluia, a flor que passar por mim, não murchará, porque eu sou o vaso, aí a pessoa vai dizer, oxê, e por que, está dizendo isso, que é o vaso, não, é porque, era aquele vaso ali, que não deixava as flores murchar, vocês estão entendendo, como é, meio confuso aqui, mas dá para entender, né, então, meus queridos, minhas queridas irmãs, e meus amados, minhas amadas, então, é essa palavra de Deus, linda e abençoada, viu, então, julgamento das nações, não fica você achando, que Jesus vai, vem cá fulana, vou te separar, porque você já vai, estar separada, você já é separado, você já foi, arrebatado, 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 você já está separado, então, por que, que Jesus vai lhe separar, você vai estar misturado, de novo, com os bode, para Jesus dizer, não, pega os anjos, separe aí, esse dali, não precisa mais, ali é julgamento, das nações, amém, e que Deus te abençoe, te guarde, e que você tenha, um ótimo dia, viu, Deus te cubra, de bênção, saúde e graça, e vamos continuar orando, pelo povo, amém, Deus abençoe, e, tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe.